Eu vejo uma delícia chegando nessa terra A terra vai fomegar, a terra vai explodir A terra vai tremer, jogar vai te encher Quem tava importado hoje vai desimborrar A pastora vai marrer, a espada vai cortar O anjo vai trazer, vitória pra você O anjo da igreja vai ser abençoado Até o arcanjo, já está no meu lado Receba a vitória, receba o poder Receba a autoridade que Jesus deu pra você Essa terra vai tremer, jogar vai fomegar O Espírito de Deus vai tremer esse lugar O anjo da igreja vai ser abençoado Até o arcanjo, já está no meu lado Receba a vitória, receba o poder Essa é a autoridade que Jesus deu pra você Receba a vitória, receba o poder Essa é a autoridade que Jesus deu pra você Receba agora essa espada do céu Se liga aí meu filho Pega aí, pega aí meu filho Deixa acontecer Receba a vitória, receba o poder Essa é a autoridade que Jesus deu pra você Receba a vitória, receba o poder Essa é a autoridade que Jesus deu pra você Até parece que tá tudo bem De boca fechada, vitória não tem E vitória não tem, vitória não tem De boca fechada, vitória não tem Até parece que tá tudo bem De boca fechada, vitória não tem E vitória não tem, vitória não tem Eita, meu Deus, olha aí Olha o barão te convidando pra ligar no banco Olha o barão te convidando pra ligar no banco Olha o barão te convidando pra ligar no banco Olha o barão te convidando pra ligar no banco Eleva a corpo e cara, sube e fecha Deixa, 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 sai Deixa, deixa, deixa Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa pegar, deixa pegar no ministério Quem, amor, cidade, vem, 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 vem É o fogo do mistério, é o fogo do mistério, é o fogo do mistério Tá acontecendo que é o fogo do mistério O fogo do mistério vai te queimar Isso aconteceu, é o fogo do mistério É o fogo do mistério, é o fogo do mistério O fogo do mistério, sai do cemitério, vem com o fogo do mistério Olha só Se você tá gelado, deixa o fogo te queimar O fogo do mistério já chegou nesse lugar Eita, meu Deus, tá gelado, deixa o fogo te pegar Deixa o fogo te pegar Se você tá gelado, deixa o fogo te queimar Se você tá gelado, deixa o fogo te alastrar O fogo vai pegar, o fogo vai pegar É o fogo do mistério, é o fogo do mistério Eita, meu Deus do céu, já cortou na casa da tomada Olha o marão te convidando pra você baixar Olha o marão te convidando pra você lidar Olha o marão te convidando pra você lidar Olha o marão te convidando pra você lidar Ô cara, ô cara, ô cara, ô cara É o fogo do mistério, é o fogo do mistério É o fogo do... Sai, eu sigo, vem, 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 vem Vem, vem, entra, entra, entra Entra, 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 entra Entra nessa machada, entra nesse contor Entra, 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 entra Entra na machada, entra na televisão Entra, entra, entra nessa machada Deixa, 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 deixa Entra aí, meu filho, entra aí, deixa Deixa o vaso dar o ar, meu filho Deixa o barro rodar Odessa, Odessa, Odessa Deixa, deixa, deixa Deixa aí, meu filho! Tem, 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 tem... Só quero ver quem tem! Quebra tudo, Jonas! Quebra tudo! Quem, 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 Amém